Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Muito bom dia, espero que todos estejam maravilhosamente bem. Já decidiram onde vão passar Réveillon? Já tem o lugar certinho? Vão passar com amigo? Vão passar com família? Já tem esse... eu tô organizando aqui com minha namorada porque a gente vai receber uns amigos nossos aqui em casa, então... Tô animado pro Réveillon, mano, espero que vocês também. Mas depois do nosso papinho furado, né? Acho que a gente pode começar a falar de futebol e começar a falar do... grande mistério do Atlético nessa reconstrução de 2023 pra 2024, que é essa tremenda insistência do Atlético em Domenech Torran. Porque eu considero um mistério, velho. Não sei o que vocês acham, mas eu considero um mistério. Ah, Thiago, mas por que um mistério? Porque não dá pra entender por que o Atlético vem batendo tanto na tecla do Domenech. Não que o Domenech seja um bom técnico ou seja um mau técnico. A questão não é essa, mas a questão é que o Atlético tá sem técnico... E ele tá postando todas as fichas num cara que, vamos ser sinceros, pode até ser um bom técnico, pode até ter boas ideias. Mas você acha que esse cara é incontestável ao ponto do Atlético chegar e fazer um all-in? Eu não acho. Sendo bem sincero. E olha que eu consigo enxergar muitas qualidades no que o Domenech se propõe a fazer. Nas ideias do jogo do Domenech e na maneira como ele enxerga o futebol. O Domenech foi um cara que foi um dos principais formadores de um novo jogo posicional no mundo. Assim, muito a partir do trabalho que ele teve ali junto ao Pep Guardiola. Então, assim, você trazer um cara desse pra comandar a sua equipe é empolgante. Mas, cara, o Atlético tá sem técnico desde o momento final do Campeonato Brasileiro. Você tem basicamente 80, 90% da Série A já com técnico definido pra temporada que vem. E a gente fica nessa insistência pelo Domenech, nessa insistência pelo Domenech, nessa insistência pelo Domenech. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu acho até legal pelo fato de mostrar convicção. Eu acho que o Atlético, de alguma forma, ele acerta ao apostar num personagem que ele acredita que é o melhor. Se internamente tem esse entendimento, cara, show de bola. Eu acho que isso aí é o que um clube de futebol precisa fazer mesmo. Eu quero jogar dessa maneira, esse cara me permite jogar dessa maneira, eu vou apostar nesse cara. Só que, será que o Domenech oferece as garantias pra ser esse plano A, plano B, plano C do Atlético? Do Atlético ficar esperando, 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 esperando? A minha resposta é que não. Muito pelo contrário. O Domenech, não vou falar que ele é um estagiário, mas o Domenech, querendo ou não, ainda é uma aposta. Só que o Atlético, ele tá tão convicto na aposta que ele vem fazendo, que eu tô achando que tem tudo pra dar certo. Um jogo de muita mudança de posições, um jogo leve, um jogo ofensivo. Um jogo que vai tentar controlar o adversário. Muita coisa que o Atlético já traz de 2023. Então, acho que essa herança, deixada principalmente pelos últimos meses de trabalho do Wesley pro Domenech, que vai ser muito importante pra você ter toda uma sequência de trabalho sendo desenvolvida. Mas eu acho que o que deve ter pego petralha é a questão dos jovens, mano. Eu não sei se vocês estão acompanhando o blog da Nádia Mauade, mas... Cara, sempre que a Nádia fala do Domi, tem ali a parte que ela destaca, que ele se vendeu, né, na entrevista de emprego ali que ele fez com o Atlético, de um cara que tem a ideia e gosta de trabalhar com jovens jogadores. Eu tenho certeza que foi isso que pegou o Petralha. Porque, pro Petralha, um treinador com boa capacidade de desenvolver jovens jogadores significa boas vendas, significa mostrar pros investidores de SAF que o Atlético, ele é um clube lucrativo, significa continuar apostando num projeto que o próprio Mauro Celso Petralha desenvolveu. Então, acho que soou como música nos ouvidos do Petralha essa questão dos jovens jogadores. E, cara, vamos ser sinceros, se isso for realmente uma base do jogo do Domenech, uma base da ideia do trabalho que ele quer desenvolver no Atlético, cara, excelente. Porque a gente tem muitos jogadores jovens muito bons. Se o Domi quiser potencializar Esquivel, se o Domi quiser potencializar Gamarra, se o Domi quiser potencializar Kaká, se o Domi quiser potencializar Kaique, se o Domi quiser potencializar Eric, se o Domi quiser potencializar Christian, se o Domi quiser potencializar Zapele, Bernardo, Romil, Benítez, Canóbio, Coelho, eu vou reclamar? Muito pelo contrário. Acho que é isso que o Atlético precisa. Se o Atlético tem um técnico que consegue potencializar jovens jogadores, cara, o Atlético tende a voar. O Atlético, na última temporada, viu vários desses jovens jogadores, inclusive fazendo suas melhores temporadas, né? O Canóbio viveu sua melhor temporada em questão de gols e assistências, Vitor Roque, próprio Christian, Eric, sabe? Então, assim, continuar esse desenvolvimento, lapidar esses talentos, eu acho que é um desafio do Atlético. E se você tem um técnico que proporciona isso, cara, maravilhoso. Eu acho que, de alguma maneira, o Domi tem esse poder mesmo, sabe? O Domi tem essa capacidade mesmo no Flamengo, cara. Assim, vocês podem até pegar os jogos que o Flamengo teve mais dificuldade contra o Atlético Mineiro, contra o Del Valle, mas tiveram momentos ali de um Flamengo muito leve, muito atrativo, muito legal de se ver. Talvez tenha faltado estabilidade para tocar o projeto, talvez tenha faltado pulso para tocar o projeto, mas eu também acho que é uma parada que é empolgante o fato dele ter aprendido que não pode deixar tudo na mão dos jogadores, sabe? Eu acho que nessa temporada o Atlético sofreu muito ao ver o vestiário tirando o poder da mão de um técnico internamente. E acho que tudo que o Domi vivenciou no Flamengo, talvez até no Galatasaray, que também é um elenco que naturalmente tem peças mais cascudas, proporciona ao Domi um entendimento que é mais ou menos o seguinte, cara, eu preciso ser gente boa com os caras, eu preciso trazer os caras para perto de mim, mas de qualquer maneira, eu também preciso me impor ali com esses caras. Porque se eles tomarem conta do vestiário, o trabalho que vai ser prejudicado vai ser o meu. Então é esse 50% gente boa, 50% líder. É o que eu falo para vocês, cara. Taticamente, o Atlético, os últimos treinadores, poderiam ter bagagens até maiores dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro. Só que uma parada é você ter uma bagagem tática e você ser um bom treinador. Outra parada é você ser um grande líder. O Atlético precisa de um grande líder. Vamos ver se o Domi tem esse potencial para ser. De alguma maneira deve ter convencido o Petralha, que tem chance de ser esse cara que taticamente, tecnicamente potencializa os jogadores, que tem ideias para potencializar o projeto Atlético Paranaense, mas principalmente tem impulso para comandar o projeto Atlético Paranaense. Porque o próprio Petralha sabe que ele precisou de muito pulso para desenvolver o clube desde 1995 até o momento atual. O próprio Petralha sabe que ele precisou de muito pulso para tirar o Atlético de um patamar, de um nível, e elevar e multiplicar o nível e o patamar do clube. Então, como ele vai querer que o treinador, que é a voz mais forte do vestiário dentro de uma hierarquia, não tenha essa capacidade de gestão, não tenha essa capacidade de definir lideranças e tudo mais dentro de um vestiário. Acho que isso é muito importante também. E eu vou ser bem sincero com vocês, volto a dizer, eu não acho que o Domi seja uma má escolha. Não seria a minha primeira, mas conforme também a gente for entendendo o que o Domi pode proporcionar, eu fui gostando. Acho que tem muita coisa do que a gente faz atualmente já. Acho que, por exemplo, a formação tática do Atlético, ela deve ser mantida esse 3-2-4-1, ou esse 3-4-2-1, depende da altura dos alas. E acho que os maiores posicionalistas hoje do mundo usam essa formação. Então, é algo que me agrada saber que é um cara que tem uma visão muito posicionalista, então a tendência é manter. Eu acho que é importante a gente falar também sobre um cara que opta por um jogo leve, por um jogo ofensivo, por um jogo de dominância. Eu até falei que eu gostaria de ver o Atlético no jogo de transição, mas cada vez eu tenho mais certeza que esse grupo tem menos essa característica. Então, enfim, é um Atlético que eu vejo potencial, é um Atlético que eu acho que a decisão de técnico vai condicionar muito a temporada do clube. Se o Atlético acertar com o seu treinador, eu vejo um Atlético com potência de fazer uma temporada muito boa, de disputa por títulos de verdade, e o Domi também, de alguma maneira, chega com alguma responsabilidade, né? Essa demora, de alguma maneira, além de toda a responsabilidade dos objetivos do Centenário, faz com que o Domi, ele, beleza, está se valorizando, mas vai ter que justificar tudo isso que a gente está vivendo para trazer ele o mais rápido possível para vestir a camisa do Atlético e estar longe de ser o mais rápido possível. Enfim, de qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer, mas vale a pena esperar o Domi? Acho que a gente já perdeu tanto tempo, velho, que se o Atlético está convicto que é o Domi, e vamos acreditar no clube também, tem muita gente boa no clube, apesar de ter muita gente que não entende, o Búlio fez de boa. Tamo junto a nós, rapaziada, forte abraço, daqui a pouco tem live, hein?